Anjos de avanço e recuso do movimento operário, do triunfo, do fascismo e de uma guerra mundial. Gramsci nasce na Sardanha, em 1891, o quarto de sete filhos de uma família relativamente pobre, cujo pai era um pequeno funcionário público, na infância sofreu de tuberculose vertebral, o que o deixou com problemas de saúde que o perseguirem para o resto da vida e até com uma deficiência física. Começou a trabalhar para ajudar a família bastante novo e em 1911, graças a uma bolsa do Estado, consegue estudar para a Universidade de Turim, no coração industrial do país, e aí começa-se a envolver no movimento socialista e na publicação de jornais e a cidade de Turim será muito importante para o seu percurso. Na Universidade de Gramsci estudará literatura e filologia, no entanto, em 1916, abandona os estudos para se dedicar a tempo inteiro à luta política. Ao falar da vida dele e da sua ativa militância política, e eu gostava de começar por dizer isto, parece-me desde já que não existe uma possível separação entre o Gramsci teórico e político. A contribuição teórica que o Gramsci construiu ao longo da sua vida, perante-se exatamente com a noção muito clara que ele tinha como líder comunista, de que o movimento revolucionário precisava de se tornar popular, precisava de ser popular se quisesse disputar a ideologia dominante e causar uma crise de hegemonia. Por isso, em 1917, a quando da Revolução Russa, que acolhe com muito entusiasmo, Gramsci já era secretário da secção Turim do Partido Socialista Italiano. No chamado Bienio Rosso, mais tarde, entre 1919 e 1921, envolveu-se de forma muito apaixonada no concilismo nas fábricas de Turim, que considerou que poderiam vir a ter o mesmo papel que os sovietes tinham tido na Rússia e na União Soviética. Foram meses de greves, de ocupações, greves que duravam meses, de luta política e de uma grande esperança, que acabou por ser inaugurada, como nós sabemos, e eu já falarei, o fascismo triunfará em 1922, mas este momento será fundador para Gramsci. O jornal de Ordem é novo, que está aqui, tornar-se-ia no jornal desse movimento. Aliás, em 1921, Gramsci fazia parte do Partido Socialista Italiano, mas devido a grandes divergências no seio deste partido, haverá uma cisão e esta levará à subsequente criação do Partido Comunista de Itália, do qual Gramsci fez parte. No início de 1922, seria escolhido para representar o partido no Comitê da Internacional Comunista em Moscovo e aí ficará durante cerca de 18 meses e viria a conhecer a sua mulher. No mesmo ano em que parte para Moscovo, Benito Mussolini terá a sua marcha sobre Roma e Vítor Emanuel III acabaria por lhe entregar o poder, como nós hoje bem sabemos. Gramsci regressaria à Itália apenas em 1924, ano em que, após o assassinato do deputado socialista Giacomo Matteotti, o governo fascista de Mussolini acelera a supressão de liberdades e direitos. Entre 1925 e 1926 serão definitivamente emitidas as leis fascistíssimas que vêm decretar e instaurar na sua totalidade o Estado fascista. Gramsci regressa ao país neste contexto muito adverso, após ser eleito deputado pelo Distrito do Veneto. Em novembro de 1926, apesar da suposta imunidade parlamentar dos deputados, Gramsci seria preso e condenado a 20 anos, 5 meses e 4 dias de prisão. Durante o seu julgamento, naturalmente uma farsa num país sem liberdade, o juiz teria dito que era necessário impedir este cérebro de trabalhar durante 20 anos. No entanto, não foi o caso. Durante os longos anos do seu cárcere, Gramsci procurou utilizar ao máximo o seu tempo para estudar, produzir e, como nós sabemos, produzir a sua obra incompleta e que junta muitos fragmentos dispersos, os cadernos do cárcere. Em 1937, acabaria por ser liberto, depois de uma campanha internacional a seu favor e depois de alegar que as condições na prisão estariam a provocar gravemente a sua saúde, Gramsci sai da prisão, mas morre pouco tempo depois, aos 46 anos. Venho então falar-vos brevemente sobre o que foi este contributo teórico de Gramsci. Gramsci foi descrito como o teórico das superestruturas, recusando uma ideia estanque de economicismo, Gramsci percebeu a necessidade, e esta perceção vem também, e vem sobretudo da sua luta como dirigente comunista, que era preciso dotar a teoria marxista de um maior aprofundamento teórico sobre os mecanismos ideológicos que, para lá das relações económicas, concretizavam a hegemonia de uma classe sobre a outra. No entanto, será de dizer que Gramsci nunca deixou de considerar que as relações económicas formavam a dinâmica fundamental da história. De acordo com o pensador e seguindo a tradição marxista, existiria uma estrutura, como nós sabemos, que corresponde ao nível de desenvolvimento material das forças de produção e uma superestrutura, que se constituiria, no seu entender, pela sociedade política, a força organizada do Estado, como a polícia e o exército, e pela sociedade civil, constituída pelos aparelhos hegemónicos como as escolas, a igreja, as universidades, associações, os partidos políticos, e hoje poderíamos adicionar, talvez, muitas outras instituições. Assim, Gramsci fala de coerção, correspondendo à primeira ideia, e uma outra ideia de consenso, que corresponde à segunda. O debate sobre consenso e sobre como tornar a hegemónica um conjunto de ideias será a sua, ou uma das suas contribuições mais centrais para a teoria marxista. Olhemos, então, para a ideia da hegemónica. Palavra usada, reutilizada, muito debatida, e podemos falar dela, desta hegemónica gramsciana, como a organização do consenso. Uma dialética complexa entre consenso e coerção, que mantém uma ordem vigente. Podemos pensar como uma direção cultural e moral da sociedade e do Estado. São diferentes ideias, que diferentes autores trazem sobre ele, mas, no fundo, uma ideia muito interessante, que eu li num livro, que depois está no slide final, na bibliografia, que me parece muito interessante, é encarar esta ideia da hegemónica, mais do que como um conceito estanque, como um pouco como a constatação de um problema. Como uma questão que percorre toda a sua obra. A questão de como é que as relações de poder são produzidas e reproduzidas na sociedade. Ao apontar este termo, no fundo, Gramsci abre este debate que percorre toda a sua obra, e que nos chega até hoje, sobre a forma como se disputam percepções do mundo. E há aqui uma ideia que é muito pertinente e que nos fala ainda hoje muito, que é perceber como é que é possível consensualizar-se um sistema político de enormes desigualdades, que remete a maior parte da população por uma condição de subalternidade. E, sobretudo, como é que se pode operar a contra-hegemónica, de que modo é que se pode disputar a hegemónia da atual classe dominante, de que forma é que se podem criar relatos do mundo que combatam esta hegemónia. E, por isso, a cultura é um dos termos fundamentais do pensamento de Gramsciano, e, naturalmente, para qualquer antropólogo, é muito interessante mergulhar nestas... A ideia de cultura na antropologia é, provavelmente, o termo mais debatido e à volta do qual corre mais tinta. E o pensamento de Gramsci vem contribuir para uma ideia marxista e, por exemplo, vem inspirar alguns autores de antropologia, como o Eric Wolf, para pensar uma cultura ancorada em questões de classe e poder. Este conceito de cultura, para Gramsci, por toda a sua obra, surge muito interligado com o conceito de classe. É esta ideia de que a cultura é a forma como a classe é vivida, o meio pelo qual as pessoas se percebem do seu lugar na realidade que habitam. Por isso, ao estudar Gramsci e ao fazer este PowerPoint, lembrei-me até de uma frase do cantor brasileiro Gilberto Gil, porque gosto sempre de trazer uma coisa completamente diferente, ou se calhar não é completamente diferente, esta ideia de... Precisa de acabar com esta história e de achar que a cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária. Cultura é igual a feijão com arroz. É necessidade básica. E Gramsci próprio diz-nos que precisamos de nos libertar da ideia de que a cultura é conhecimento enciclopédico e perspectivar a cultura como a capacidade dos subalternos de se conhecerem a si próprios, à sua história, ao seu potencial transformador como classe e de se transformarem em donos de si mesmos e dos seus destinos. Há muito nesta ideia da cultura como autoconhecimento ou a forma como se vive a classe que se assemelha à ideia de classe em si de Marx, naturalmente. E ao estudar esta cultura interligada com a noção de classe, Gramsci procurava não só perceber como é que se mantinham as dinâmicas de subordinação, mas perceber fissuras na mesma que permitissem a sua superação. Por isso, Gramsci teorizava muito sobre como seria necessário pegar numa cultura proletária embrionária na ideia de que os proletários estariam sobre a sua própria vida, a sua própria história e a forma como viviam a sua classe e dar-lhe o potencial contra-esmónico de desafiar o status quo. Assim, para Gramsci, a cultura não era algo caído do céu, nem algo transmitido de forma estanque de geração em geração, mas algo que estaria sempre fortemente dependente das relações económicas e que necessitava de ser ativamente criado por quem deseja obter a hegemonia. E isso é algo muito importante na sua ideia, esta ideia de que é necessário um trabalho ativo na construção de uma cultura. Na visão gramsciana e seguindo esta lógica, os intelectuais surgem com um papel fundamental neste processo da luta cultural. São eles que representariam e sintetizariam uma nova forma cultural capaz de disputar a hegemonia. Para Gramsci, aliás, um dos grandes problemas da luta política seria a forma como as classes subalternas têm dificuldade em produzir relatos do seu mundo capazes de disputar as forças hegemonicas. E as tarefas dos intelectuais na luta contra a hegemonia seria então fundamental. Seria esta capacidade de organizar e sintetizar sentimentos numa cultura abrangente e transformadora. Uma classe que não conseguisse produzir os seus intelectuais, de acordo com Gramsci, que Gramsci definia como aqueles que têm a função de alguma forma de transmitir conhecimento a outros, não poderia ambicionar a hegemonia. Por isso, a frase que aqui tenho, que eu acho muito interessante, do Gramsci, de toda a relação da hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica, que me parece ser ainda muito importante para a luta de ideias que nós travamos nos nossos tempos e que me parece muito premente e muito representativa deste pensamento de Gramsci sobre a cultura. E, enfim, trago-vos outras frases, depois posso dizer-vos de onde é que tirei. Estão todas no último slide com alguma bibliografia. E sem aprofundar o que sem dúvida seria um vasto debate somente sobre a natureza, a questão e os tipos de intelectuais na teoria gramsciana, gostaria de falar brevemente sobre estas duas ideias de guerra de movimentos e guerras de posições. Dois termos muito usados por Gramsci e que merecem discussão até se queremos trazê-lo para os nossos tempos. De acordo com Gramsci, a guerra de movimentos seria uma forma de tomada do poder associada à rapidez e à força, presente, por exemplo, na Revolução Russa. Para ele, as sociedades com superestruturas menos desenvolvidas ou com uma sociedade civil menos forte seriam o palco mais fácil para esta tomada de poder através dos movimentos, tomada de poder esta ligada ao uso da força. No entanto, o mesmo não se aplicaria ao caso italiano para ele e, na verdade, poderíamos dizer hoje que esta guerra de movimentos se aplica a muito poucas sociedades, sobretudo não se aplica à nossa. Em casos em que a superestrutura tem um papel de maior relevância e maior peso, os comunistas deveriam concentrar-se numa guerra de posições, em que se entrincheram numa sociedade e procuram constituir-se como uma força cultural capaz de disputar a hegemonia da classe dominante. No fundo, Gramsci pensou as diferentes lutas que os comunistas enfrentam ao longo da sua vida, às vezes no ataque aberto, como num caso revolucionário na Rússia, outras vezes à defesa, com avanços e recursos. E também, parece-me, esta sua teorização e este pensamento vem muito das condições em que ele o pensou preso no cárcere fascista. E chegamos à questão de o que pode significar isto tudo em 2024. O que é que nos interessa? Como é que nós o podemos pensar e reinterpretar, reimaginar em 2024? António Gramsci não era um determinista. Não dava a passagem do capitalismo para o socialismo ou comunismo como um dado adquirido ou como se fosse uma consequência de uma ciência exata. E sabemos-lo bem, e isto é muito discutido, é uma das grandes críticas apontadas à teoria marxista, esta ideia de uma teleologia e de um cientificismo de modos de produção que seguiriam uns aos outros. Para ele, a ruptura com o estado atual das coisas não significaria necessariamente que daí surgiria uma transformação revolucionária, que um movimento operário conseguisse mesmo tomar o poder. Uma crise da hegemonia da classe dominante não significaria necessariamente o triunfo de outra. Para mim, ler Gramsci é também perceber que esta construção de um mundo diferente é trabalhosa, é incerta, requer diferentes tipos de luta, diferentes posições e diferentes campos, e é pautada frequentemente por amargas derrotas e recursos. Vivemos tempos de crises económicas, em que as ideias são postas em causas, em que consensos quebram e que surgem novas forças reacionárias de cariz fascista. Numa das frases mais conhecidas de Gramsci, o mundo velho está a morrer, o novo ainda não nasceu, este é o tempo dos monstros. O doloroso parto de um novo mundo, do qual Gramsci falava, é uma tarefa militante, de disputa cultural de ideias, disputa da maioria e muitas vezes de persistente resistência nessas trincheiras, pegando nessa analogia militar, de sobreviver aos regimes mais adversos. E hoje, como esquerda, sabemos que estamos à defensiva, não da mesma forma que estávamos há 100 anos e que Gramsci estava há 100 anos, mas estamos assim. Viveremos, talvez, como Gramsci sugere, um momento em que somos obrigados a uma guerra de posições. Disputamos a hegemonia de uma classe dominante, travamos a guerra cultural, tentamos que os relatos da nossa classe se transformem e ganhem potencial de desafiar os relatos da classe dominante. Estamos nas trincheiras e é-nos difícil criar estes relatos que possam desafiar a hegemonia neoliberal. Vemos-nos estagnado. Parece-me que temos muito a aprender com o otimismo e força inabalável da teoria gramsciana escrita de dentro de uma prisão fascista. Termino, então, falando sobre indiferença e otimismo. Com o famoso acrecioma gramsciano que todos conhecemos inspirado em Romain Rolland, pessimismo do espírito, otimismo da vontade. Para Gramsci, os militantes comunistas deveriam carregar em si uma vontade política que acredita na possibilidade de sucesso. E isso é uma ideia fundamental. Isto não significa uma ideia de autoajuda bacouco ou uma ideia de otimismo baseada em coisas que não existem. Pelo contrário, é a ideia de que face às contingências mais adversas, às maiores dificuldades a um dado período histórico que deveriam ser conhecidas e compreendidas por esse militante comunista, se deveria manter uma vontade insistente e incansável, mas não uma vontade caída do céu, uma vontade autodesciplinada na luta política, um otimismo autoorganizado, uma não desistência reiterada. E esta ideia de que o trabalho de transformação radical de uma sociedade exige não só esse autoconhecimento que ele fala quando fala sobre cultura, mas também esse domínio sobre si próprio, essa vontade trabalhada que não se deixa desesperar, todos os dias reiteradamente acreditar na possibilidade da transformação política. No fundo, como diz na citação de Gramsci que aqui vos trago, que aqui vos mostro, aliás, de uma carta que Gramsci escreveu ao seu irmão, a ideia firme de que nós somos a nossa própria força moral nos momentos em que parecemos cair no desespero. E é desta ideia que veio também o seu ódio à indiferença, está na citação de cima, à apatia e à aqueles que se deixam cair na fatalidade. Gramsci, neste mesmo ensaio, dizia que causavam tédio as lamúrias dos eternos inocentes. E ler Gramsci é, assim, e concluo com isto, ser chamado à ação. Por isso, para determinar estas reflexões sobre otimismo, indiferença e ação perante o curso da história, gostava de determinar, referindo-me também a outra axioma marxista, que me parece ser um dos mais interessantes e que se relaciona tão bem com a luta de António Gramsci, com o seu pensamento e de muitas outras gerações de militantes comunistas, que é, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, não a fazem sob circunstâncias da sua escolha e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente. Acho que Gramsci nos deu muitas armas teóricas, nos muniu de muito arsenal teórico para poder defrontar diretamente estas situações e por isso é que me parece que continua a ser tão pertinente falar sobre ele. Obrigada. Vou deixar aqui se quiserem. afetar hoje. Vou repetir muitas coisas que a dolinha já disse. Eu, para não me dispersar, tentei escrever isto e depois acabei por escrever demais, portanto, não serviu de muito em termos de economia de tempo, mas vou começar precisamente pela pergunta que nos é colocada o que aprender com Gramsci em 2024, mas vou começar ao contrário, porque antes de tirar lições sobre Gramsci, mais ou menos definitivas, é preciso começar por advertências e a primeira delas é que habitualmente chegamos a Gramsci através de alguns outros autores e da citação de um conjunto muito limitado, muito limitado mesmo, de trechos seus. Esta conjugação forjou as imagens dominantes de um Gramsci culturalista inscrito num campo que tendencialmente se afastaria da política, ligeiramente marxista ou até nem sequer isso e muito paletável para uma certa academia. Esta imagem não cola bem com o nosso autor, não cola bem com o que estava a fazer ao longo da sua vida e com o que estava a fazer no final da sua vida e com o que estava a fazer exatamente há 100 anos. Há 100 anos o Gramsci retorna à Itália, eleito, como a Leonor disse, assumindo assim a direcção do Partido Comunista de Itália, direcção essa na qual esteve dois breves anos antes de ser preso. Felizmente tem sido feito ao longo das últimas décadas um trabalho de análise muito fina que nos desvelou um outro Gramsci diferente do que é herdado das leituras mais ligeiras e de algumas das críticas que lhe têm sido feitas. Mas queria falar-vos também de uma segunda dificuldade óbvia quando se fala do nosso autor que é a estrutura interna dos escritos mais importantes que ele nos deixa os cadernos do cárcere aqueles de que toda a gente fala. É um empreendimento gigantesco escrito nas condições difíceis da prisão fascista do isolamento político face aos seus camaradas do partido que convém também salientar e de um mal-estar cada vez mais crescente causado pela doença que nos últimos anos de prisão acaba por fazer com que ele não escreva mais. É um trabalho incompleto feito de notas mais ou menos desenvolvidas escritas para si próprio e que não chegam a uma conclusão definitiva não chegam a uma forma última. Não há uma verdade do que o Gramsci tenha dito inscrita nos cadernos do cárcere e isto é preciso salientar e o resto analisar o que lá está efetivamente os avanços e os recuos que lá estão. Para ler de forma produtiva este conjunto de escritos é preciso portanto dedicar muita atenção ao contexto e muita atenção à linguagem. Para já o contexto enciclopédico das inúmeras referências diretas que percorrem séculos da história e da cultura italiana e da cultura europeia é também um labirinto de referências nesse sentido e de nomes mas também há outro contexto que é o contexto das discussões políticas e culturais a que os escritos respondem a que não dizem que respondem mas a que estão a responder a cada momento e só se compreendem estes escritos olhando para esse contexto das problemáticas políticas que lhes estão subjacentes. A linguagem utilizada também levanta muitos problemas. Alguns dos conceitos pelos quais o Gramsci é mais conhecido são respigados de outros autores ou seja ele vai buscar termos a outros autores e a outros contextos políticos outras tradições políticas e filosóficas desloca-os amplia-os usa-os em sentido diferente e aliás usa em sentidos diferentes ao longo do texto. Isto complica-nos a tarefa implica muito mais do que para qualquer autor um trabalho grande num estudo filológico e geneológico importante e afasta-nos daquela leitura facial imediata do que estaria escrito em determinado momento e que seria contraditório com o que estaria descrito noutro momento. É preciso a contextualização para perceber o que está efetivamente a ser feito. Eu não queria com isto de forma alguma desanimar o leitor perspectivo do Gramsci antes pelo contrário apesar do que possa parecer por estes momentos do que estou aqui a dizer e também não queria fazer o papel arrogante de quem vos diz bom isto afinal é muito mais complicado do que vocês pudessem pensar que era. Queria apenas começar por dizer que para aprender com Gramsci teremos hoje que desaprender muito do que nos tem sido dito sobre ele e isso vai muito mais longe do que aquilo que podemos fazer hoje aqui. Dito isto como a Leonor também já disse há toda uma caixa de ferramentas conceptuais gramscianas que tiveram e continuam a ter um sucesso enorme em muitas áreas conceitos como filosofia da praxis classes subalternas hegemonia intelectuais orgânicos revolução passiva guerra de movimentos guerra de posições polulam em escritos diversos muitas vezes em sentidos muito diferentes daqueles que o Gramsci utilizava e isso não é necessariamente mal é um índice da fertilidade e da inventividade do autor são caminhos estrelhados e abertos que outros seguirão como quiserem. Chegados aqui o que posso fazer não é dizer-vos o que devem aprender com o Gramsci em 2024 mas é sobrevoar muito brevemente e precisamente por algumas ideias para vos dar algumas pistas o ponto de partida a Lenor também já o disse é este Gramsci foi um pensador marxista e era um dirigente comunista o que escreve na prisão são textos inequivocamente desta perspectiva por mais que muitos se tenham dedicado ao exercício pseudo-ortodoxo de comparar alguns dos tarexos mais conhecidos sempre e só os mesmos e comparar algumas das imagens mais difundidas com a sua própria imagem do que escreveu Karl Marx o resultado destes exercícios costuma ser ou costuma dizer mais sobre a imagem de Marx que este tipo de críticos tem do que daquilo que o Gramsci tenha alguma vez defendido como também disse a Leonor o seu é um marxismo que nos consegue interpelar hoje por ser aberto crítico antideterminista anti-economicista é portanto um trabalho de guerra e de choque relativamente ao pensamento dominante então na segunda e na terceira internacional e com toda uma tradição política e intelectual que aliás persiste e regressa a todo o momento no campo político do comunismo por um lado critica as bases daquilo que será conhecido passará a ser conhecido como o diamato materialismo dialético na versão stalinista e fala ironia da história criticando o pensamento de alguém que se vai tornar pouco depois de escrever isto uma vítima do próprio stalinismo o Bukharin do seu manual de sociologia a quem ele criticava o materialismo vulgar a quem ele criticava um cienticismo grosseiro este aspecto é um dos mais sublinhados ao outro lado da moeda ou seja nos mesmos escritos Gramsci também critica as ideologias idealistas e subjetivistas que se considera desvios teóricos de alguns socialistas de alguns comunistas que trataram de enxertar filosofias outras filosofias externas ao marxismo no interior do marxismo considerando de acordo com o problema que era discutido na altura que o marxismo não tinha uma filosofia própria não constituía por si só uma filosofia e que era preciso trazer filosofias de outros campos para a completar ele pelo contrário acreditava que o marxismo é uma filosofia integral uma filosofia que ele chamou filosofia da praxis termo que também não é dele dos mais famosos dele mas que não é dele é de um socialista italiano o Antonio Labriola que e a sua esta sua filosofia da praxis vai analisar a linguagem e as concepções do mundo considerando que estas vivem num permanente campo de disputa de relações de forças sociais portanto ele olha para a relação entre filosofia e senso comum como estando numa relação dialética complexa a filosofia não vai salvar o senso comum a filosofia não vai dar a verdade sobre o senso comum é muito mais complicado do que esse trabalho que muitos dos filósofos anteriores se dedicaram a fazer há núcleo são como expressão dele no senso comum este núcleo são do senso comum alimenta a filosofia da praxis portanto o trabalho da filosofia da praxis não é criar um sistema absoluto de pensamento é ser uma crítica imanente do senso comum e da filosofia dos filósofos profissionais é manter ao mesmo tempo a consciência da sua incompletude da sua historicidade através de uma capacidade auto-reflexiva de um trabalho de desmistificação voltado sempre para si próprio e é e vê-se como uma contribuição precária para a capacidade emancipatória de ação dos colorados chegamos assim ao conceito que também a Leonor explorou a hegemonia Gramsci defende que a filosofia da praxis concebe a realidade das relações humanas de conhecimento como um elemento como um elemento da hegemonia política e portanto esta análise da filosofia da praxis leva-nos à análise necessariamente do que é isto da hegemonia eu vou reter mais uma vez algumas das coisas que já foram ditas diga-se em primeiro lugar então que Gramsci não sacou a hegemonia da cartola como um coelho a hegemonia é um termo amplamente debatido na terceira internacional na sua formulação leninista inicial diz respeito à relação do operariado com o campesinato à forma de construir uma aliança de classes das classes balternas para tomar o poder e portanto Gramsci muito mais do que ser um inovador ao criar um termo projeta-o para o momento pós-revolucionário mas também isso não é propriamente uma novidade já que na União Soviética pós-revolucionária discutia-se o papel da liderança do operariado discutia-se a relação do partido com o Estado e do operariado com toda a sociedade uma relação propriamente dita de hegemonia se bem que o termo tenha caído em desuso depois da sua primeira aplicação para ele longe de ditadura do proletariado e hegemonia serem opostos que se jogam em domínios que não se cruzam são elementos em relação dialética que se pressupõem ao outro e isto há que não esquecer então que se olharmos para a União Soviética para ele a hegemonia não é um momento só das sociedades ocidentais a hegemonia é também a base do poder soviético tal qual ele existe em segundo lugar é preciso dizer que a hegemonia é um conceito eminentemente de classe e portanto não é uma análise como muitas vezes é tomada vaga sobre o poder soft na sociedade civil o que os cadernos do cárcere fazem é procurar uma teoria do proletariado da hegemonia do proletariado para que possa ser aplicada para que possa derrubar a classe burguesa e quando se analisam os mecanismos da hegemonia existentes nas sociedades ocidentais isto faz sempre na perspetiva política de derrubar o poder burguês em terceiro lugar o conceito da hegemonia num sentido lato remete-nos para uma análise histórica concreta portanto a preponderância da hegemonia nas sociedades ocidentais nasce para Gramsci no âmbito de uma onda expansiva do poder burguês que vai desde a Revolução Francesa até 1844 uma época na qual o Estado passa a investir em todos os níveis se intensifica a produção de consenso e a integração das classes subalternas e se desenvolve aquilo que se chama a sociedade civil com a primavera dos povos e a seguir com a Comuna de Paris para ele abre-se uma crise orgânica deste poder e é neste contexto que se pode aplicar aqui outro conceito importante para Gramsci que é o da Revolução Passiva um termo emprestado ao Vicenso Cuoco que o utilizou num sentido muito limitado para explicar o que sucedeu na Revolução napolitana de 1799 mas que Gramsci alarga como faz a muitos outros conceitos deve-se dizer que ao longo dos escritos este termo Revolução Passiva tem abrangências diferentes é aplicado em sentidos diferentes mas uma das suas mais fortes formulações é esta do poder burguês que se vai constituindo na sociedade depois desta onda desta crise orgânica como ele lhe chama do poder burguês em quarto lugar a hegemonia é um conceito estratégico portanto esta indicação que é um conceito estratégico pode-se limitar ao que é habitualmente sublinhado a necessidade de uma forma diferente de assalto ao poder no ocidente colocado desta forma não será propriamente uma revelação a distinção política ou geográfica entre ocidente e oriente e a ideia de que não se pode reproduzir no ocidente a experiência da revolução russa já tinha sido sublinhada por Lenin e por Trotsky portanto grampos e aprofunda esta reflexão mas ela não nasce com ele utiliza aquela metáfora da passagem da guerra de movimentos para a guerra de trincheiras de que falava Leonor pensando que a metáfora também já foi explicada a fraqueza da sociedade civil a oriente fez com que um assalto ao poder fizesse com que o todo o aparelho burguês desmoronasse incipiente ao ocidente há um intricado sistema de trincheiras na sociedade civil que faz com que um assalto direto ao poder não seja tão fácil como fazer um golpe de Estado fácil sempre entre aspas obviamente aconteceu que esta metáfora deu aso a que apesar de Gramsci se passasse a uma visão ultra defensiva a um abandono da perspectiva revolucionária à ideia de que a luta prolongada se faz meramente através da entrada nos aparelhos de hegemonia burguesa apesar de tudo nada em Gramsci autoriza as leituras ultra reformistas que dele foram sendo feitas a guerra de posições é entendida como uma luta ofensiva num terreno difícil não escolhido é sempre um terreno não escolhido que os subalternos fazem a luta mas não é uma desistência da vitória mas este debate estratégico pode também ser visto no âmbito da discussão da terceira internacional que é o âmbito que ele vive na altura e da sua viragem para o terceiro período do capitalismo para as teses do social fascismo social democracia como social fascismo e para a ideia de que se estava então na iminência de uma onda revolucionária Gramsci não acompanha a viragem stalinista e continua na prisão a defender a posição leninista da frente única entrando em choque com o seu partido entrando no choque com os seus camaradas na prisão levando ao seu isolamento e é com base nesta posição que se deve entender as críticas à política do assalto frontal ao Estado ao poder do Estado curiosamente também muitas vezes dirigidas mais ao conceito trotskista de revolução permanente injustamente diria eu mas eu também sou suspeito e não à política stalinista em vigor na altura resolve-se ainda que o Gramsci não adere à leitura geográfica abstrata de uma cisão ao Ocidente Oriente não vou entrar em detalhes sobre isso mas a complexificação da sociedade civil é diferente no caso dos Estados Unidos que ele analisa é diferente na Itália que ele analisa em detalhe etc portanto não há uma abstração absoluta sobre isto portanto o conceito de hegemonia não implica um binarismo entre consenso e coerção separados mas uma dialética e na base de um poder político que tem o monopólio da coerção está sempre o plano da hegemonia é a partir dela como no caso bolchevique que este se constitui e é ela que o mantém guerra guerra de trincheiras e guerra de movimentos não se excluem em ponto nenhum nos textos que ele escreve para entender esta questão da hegemonia seria necessário entrarmos no outro ponto que é o papel dos intelectuais já me deveria estar a calar portanto não vou entrar em muitos detalhes sobre isso neste momento sublinho apenas que a questão dos intelectuais não é também ela uma questão abstrata para o autor é uma questão que surge para explicar historicamente o estado em que está a Itália o atual estado de coisas na Itália fascista e para isso ele recua o papel dos intelectuais no ressorgimento no processo de unificação tardia da Itália um processo que ele acha que continua a marcar o país portanto recua ainda mais até à renascença italiana e à sua incapacidade de produzir a hegemonia popular ao contrário do outro grande processo que é a reforma luterana portanto no caso do ressorgimento não foi possível construir um jacobinismo italiano e essa falha é constitutiva do sistema político italiano e então a questão dos intelectuais é também herdada da sua análise da questão maridional um problema que ele traz desde antes da prisão ou seja da divisão da Itália entre o norte industrializado e mais rico um sul mais pobre mais ruralizado e sobre o papel concreto que tem as classes intelectuais do sul nesta estrutura de poder duas últimas ideias muito sintéticas digo eu uma para a ideia de partido em Gramsci ele tomando como base uma certa leitura do príncipe de Maquiavel que seria nesta leitura uma forma de construir um mito no sentido de Sorel ou seja algo que desperte a paixão e mobilize o imaginário da mudança o Gramsci diz-nos que na nossa era o príncipe não pode ser um indivíduo o príncipe é o príncipe moderno é o partido é o partido que pode constituir esse imaginário de mudança o príncipe moderno para ele é um apelo a uma nova prática da política a um presente de experimentação histórica de elaboração dessa nova concepção do mundo a uma prefiguração deste futuro o partido é esse campo onde a organização e a unificação política da classe já acontecem e portanto ao mesmo tempo é formado pela vontade coletiva popular e forma o trabalho do partido para ele é a reforma moral e intelectual da sociedade numa relação de pedagogia dialética de uma relação que ele chama de educador educado educador que por sua vez é educado relativamente às classes subalternas outra ideia importante na prisão Gramsci desenvolve uma crítica do centralismo burocrático ao qual vai opor uma ideia do centralismo democrático não deixa nunca de ser leninista no seu sentido do que é o centralismo no entanto distingue a forma do centralismo democrático de uma forma progressiva com uma adaptação contínua ao processo histórico como unidade da teoria e da prática com uma constante pesquisa crítica e opõe-lhe as teorias quer de Bordiga explicitamente quer do stalinismo implicitamente e não poderia ser muito crítico do 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 stalinismo por várias razões óbvias portanto critica este centralismo burocrático que é para ele ligado a um partido que execute irrefetivamente ordens a um partido feito de cima para baixo com iluminados que dão ordens com uma concepção mecânica da história e portanto ele traz-nos a possibilidade de um novo tipo de organização e portanto se quisesse terminar com algumas das coisas que eu aprendi com o Grampus aprendi mais do que poderia dizer aqui mas aprendi que as certezas absolutas podem muitas vezes ser disfarces da passividade e do atentismo aprendi que o otimismo da vontade não substitui o pessimismo da razão mas que estes se devem complementar e que só os dois juntos são produtivos aprendi que a disputa hegemónica é bem mais do que um braço de ferro sobre as questões da agenda definida pela burguesia aprendi que o partido é coletivo ou não será que é uma experiência social ou vai petrificar formas que pretende suplantar que será democrático e fará da democracia um profundamento permanente ou recairá nas formas burocráticas de poder aprendi também bem mais do que isto mas se calhar isto já é suficiente para termos alguma conversa bem cabelos nós não temos assim muito tempo para questões eu vou apelar a capacidade de síntese de toda a gente que quer intervir só temos tempo para duas ou três intervenções não muito mais pode querer seguir outros debates não se chateem com o moderador que só está aqui para controlar esta capacidade de tempo devia-nos ter batido não há problema nenhum bem então eu vou abrir agora o debate quem é que quer temos aqui pronto já que não temos muito tempo primeiro fala aqui o camarada responda um dos dois depois outro até escutarmos o nosso tempo está bem? eu acho que se calhar podemos juntar é que juntarmos depois corremos risco mas pronto fazemos assim a gente depois remata eu só queria fazer uma pergunta agora achei curioso incluir-os uma frase dos diversos e pronto as coisas na história na vida não acontecem narrativamente mas nós tendemos a interpretá-las de forma narrativa e eu acho que cultura também é um bocado isso da nossa interpretação do que está a acontecer fazer sentido as coisas embora nem sempre elas acontecem da forma mais larga com isso tenho curiosidade para saber também para além de e também isto a partir desse teu exemplo mas por um tempo aos dois ou seja como grandes mas se calhar não tão óbvios às vezes os pensadores são também pensadores da cultura como eu falava e eu queria saber quais é que eram as vossas também as referências para além de semelhantes mas se calhar não tão óbvios como por exemplo o Gilberto Sianos Em primeiro lugar obrigado pelas vossas intervenções e parabéns por dizerem que o Gramsci é um artista revolucionário não um ministro acho que nem toda a gente nem uma pessoa toda a gente nem muita gente que escreve e fala sobre o Gramsci aceita esse dado que é estrutural no pensador e na sua biografia que sempre vão lembrar e queria passar rapidamente então ao seguinte o conceito do Gramsci de aparelhos privados de hegemonia parece muito mais interessante do que o conceito fechado e totalitário do AutoC de aparelhos ideológicos do Estado tendo isso em mente gostaria que falassem um pouco sobre o tipo de Estado atual que também já é diferente do Estado do tempo do Gramsci a luta a luta de classes o bolso de Estados União da Europa Ocidental a integrar em mais direitos sociais do aparelho do Estado a ampliar-se também para outras coisas gostaria de falar assim um bocadinho sobre isso num pouco tempo mais alguém? Sim, eu quero aproveitar a ocasião Ok, agora eu vou então dar espaço aos estudadores depois se houver tempo falar um bocadinho também Leonor, podes começar tu? Está bem? Carlos? Pode ser Ok, então para responder assim muito brevemente às questões eu acho que uma coisa desta ideia de pensar a cultura pelo menos para mim que sou antropóloga e que estudo fenómenos culturais interessou-me muito porque muitas vezes isto é um debate que existe na antropologia há várias e o Bruno também é antropólogo também sabe há muitas há muitas formas políticas ultra subjetivas de pensar a cultura muito deslocadas de noções de poder muito deslocadas da ideia de que as relações de classe as relações de poder baseadas na classe definem as culturas e que as culturas no mundo e aliás o Eric Wolf é um antropólogo marxista que fala sobre isto de pensar as diferentes culturas no mundo como embebidas numa totalidade de um sistema capitalista que neste momento existe em praticamente todo o mundo e de pensar também as diferentes culturas que nós antropólogos encontramos como embebidas nessas relações de classe nessas relações capitalistas embebidas em diferentes modos de produção ao longo da história e eu acho que o Gramsci é um ponto de partida muito interessante para pensar isto como antropólogo e sobretudo uma ideia de cultura que não existe num vácuo e acho que isso também se liga um bocadinho com o que o Bruno estava a dizer de que muitas vezes o Gramsci chega até nós como uma espécie de quase como se ele fosse um teórico dos estudos culturais não é? como se ele não fosse um marxista como se ele não fosse um líder comunista um militante comunista revolucionário que queria transformar o mundo e cuja teoria servia servia-lhe esse propósito e servia sobretudo o propósito de responder à questão importante que ele viu de que não existiria uma revolução sem popularizar um conjunto de ideias sem essa disputa sem essa disputa cultural e eu acho que é importante é importante vê-lo dessa forma e não ver como e por exemplo eu acho que o Stuart Hall que foi uma das pessoas que eu mencionei que falam muito do Gramsci disse coisas relativamente injustas disse que Gramsci não sei já não lembro se a situação é exatamente esta mas que Gramsci sumarizava o que valia a pena saber sobre a teoria marxista como se ele fosse menos marxista como se ele fosse o marxista que se pode levar a casa para conhecer os pais eu vi alguém descrevê-lo assim não era Gramsci foi um militante comunista que esteve preso nas prisões fascistas que sim teve uma abordagem que renovou e recriou e reimaginou algumas coisas da teoria marxista mas que isso não significa que ele fosse menos marxista fez as suas críticas foi como nós já aqui dissemos não era um economicista não era um determinista isso não faz dele menos marxista pelo contrário é um dos mais dos mais profícuos teóricos marxistas do século XX e acho que é injusto é injusto para que o legado dele não o pensar não o pensar dessa forma e acho que isso também tem a ver com esta relação entre a estrutura e a superestrutura de forma muito breve que é Gramsci não teorizou as ideias e ele foi chamado até de teórico da superestrutura porque de facto o trabalho dele se foca sobretudo em questões do domínio da superestrutura sendo que a forma como ele pensava a sociedade civil a sociedade política o tal consenso e coerção como o Carlos disse eram altamente dinâmicos e ele não não criou uma bipolaridade entre consenso e coerção tal como não criou uma bipolaridade rígida entre estrutura e superestrutura ou como não apagou a estrutura da sua análise ele como um marxista que sempre foi achava que o desenvolvimento económico dos modos de produção era um dos fatores determinantes da história a sua análise histórica baseia-se nisso mas não se limita a isso e acho que muitas vezes isso é mal compreendido por pessoas que o interpretam e que às vezes o interpretam com vontade de o tirar da tradição marxista e que essa forma como ele pensou os fenómenos culturais e pelo menos a forma como eu tento trazer para a antropologia isso para mim é muito gritante e é muito difícil perceber uma interpretação dele que o retiro dessa ligação dessa firme ligação e ancoragem na classe e na luta de classes é que ele traz para o campo da cultura para esta ideia vaga do que é cultura a ideia da luta de classes e que também nesse campo se trava a luta de classes como o Carlos aliás já disse e acho que ele continua e esta ideia dos aparelhos privados da hegemonia é muito interessante e nos ajuda exatamente a perceber o estado atual das coisas eu acho muito interessante o Gramsci para pensar quando nós pensamos sobre a hegemonia de ideias neoliberais sobre um conjunto de ideias que nós combatemos de individualismo de atomização extrema enfim de uma sociedade que nos condena ao sobretrabalho e à culpabilização própria estas ideias de precisamos de relatos diferentes precisamos de disputar a cultura dominante mas também a ideia profundamente coletiva que Gramsci tinha de apesar de haver esta ideia de amoral que nós impomos a nós próprios e deste otimismo da vontade esta ideia de que a transformação é sempre coletiva e enfim assim uma resposta muito dispersa a algumas das coisas levantadas Capos só algumas indicações brevíssimas sobre referências as minhas não as consigo as do Gramsci são interessantes e é todo um manancial de estudo importante as minhas não consigo sintetizá-las bem as poucas vezes que me perguntaram isso em entrevistas ou coisa do género nunca me sei muito bem para fazer essa síntese mas se quisermos tomamos uma cerveja e logo logo se vê o que é que o que é que sai acerca disso sobre os aparelhos da hegemonia e o tipo de Estado também seria uma conversa bastante longa o Althusser constrói a sua teoria dos aparelhos ideológicos de Estado em oposição em crítica ao Gramsci que considera um historicista ao passo que ele se afirma estruturalista portanto sublinha o aspecto estrutural do do capitalismo e não e não este flui histórico que acha que recai sempre num subjetivismo é uma crítica injusta é aliás uma das críticas é uma das imagens determinantes que vai que vai ser propagada do do Gramsci ao longo dos anos esta imagem criada pelo Althusser logo ainda nem a edição crítica dos escritos do Gramsci tinha saído portanto ainda só tinha saído a edição filtrada pelo Partido Comunista e não tinha saído a outra já esta crítica era era feita não vou não tenho tempo para elaborar sobre o Estado sobre os mecanismos do Estado burguês e os mecanismos pelos quais a burguesia domina e exerce a sua a sua hegemonia há muitas pistas que podem seguir no Gramsci também não vou elaborar muito à sesca da articulação entre estrutura e superestrutura é interessante que se diga que o Gramsci não chega a ser muito claro sobre isto e que nós também não temos sido muito claro sobre isso daí as advertências para as quais eu comecei ou seja nós não podemos ser muito claros sobre isto não podemos dar uma versão última do que o Gramsci diz estaríamos a pegar num trecho contra outros porque há formulações diferentes e que abrem pistas muito diferentes e que podem ser seguidas nos próprios textos de qualquer modo como a Leonor já disse o Gramsci é um autor marxista que acha que é a realidade de classe da estrutura que determina a história não sendo não achando que essa determinação seja imediata e mecânica ao nível da superestrutura e portanto abre campo para uma dialética que aliás estará presente também em muito do marxismo mas ele vai a metáfora arquitetónica da superestrutura da estrutura e da superestrutura também é só um momento em Marx ou seja não esgota o marxismo e o Gramsci também vai utilizar muitas vezes em sentidos diferentes ou vai abrir pistas diferentes sobre esta relação mas vai progressivamente abandonando a formulação alguns dizem por não achar não achar suficientemente profissional não abrir caminhos e portanto esta distinção vai perdendo relevância vai perdendo ocorrências ao longo dos cadernos esta leitura diacrónica do que ele escreve é sempre muito importante havendo formulações diferentes ganha relevância um outro conceito que surge muito pouco mas que vai constituir uma espécie de síntese entre estes dois conceitos que é o conceito de bloco histórico no bloco histórico superestrutura e estrutura estão em ação vão ganhando outros conceitos que são dialéticos e complexos mais do que sistemáticos o conceito de estado integral que é um é um conceito que tenta que tenta definir a maneira como o estado burguês une o exercício da coerção e o exercício do consenso vão surgindo muitas outras muitas outras pistas mas acho que não a resposta vai ser sempre em primeiro lugar a resposta vai ser sempre insatisfatória se for verdadeira e se for ao texto porque os textos são assim e não há volta a dar-lhe em segundo lugar também não temos tempo para explorar cada uma das ocorrências do termo e do que ele nos daria aqui e são extremamente interessantes e importantes mas acho que não nos cabe aqui essa exploração de detalhe que é aquela que nos poderia ajudar a compreender melhor o que é que significa cada um dos termos em cada um dos momentos e em cada uma das ocasiões Ok, ainda temos aqui alguns minutos Alguém mais quer fazer alguma questão? Não há mais questões? Sim Então, pedi aqui os saudadores se quiserem que esgotem aqui o nosso tempo nós ainda temos três minutos para cada um Vamos deixar as pessoas descansar que temos uma agenda uma agenda supercarregada Podemos então Então, muito obrigado para o vosso apresento Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto